Nelshock gravações, tá? Vamos deixar baixo, vamos deixar baixo Foda-se as piranhas, eu confio com meus dados Costumo fuder, mas contigo amor eu faço Você meu novinho, o meu boss e o meu macho Que me pega gostoso, que me pega de quatro Na minha checa é vapo, vapo, vapo Vapo, 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 vapo Vapo, vapo, na minha checa é vapo Vapo, 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 vapo Empina a bunda, vai, vai Vapo, 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 vapo Vapo, 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 vapo Na minha checa é vapo Vapo, 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 vapo Vapo, 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 vapo Ai, caralho Chegou o rei do baile, o vascaro Aquele pique, o bagaça já falei pra você Que eu não canto mais putaria Mas você tá escutando esse barulho, ai meu chope Que barulho é esse? Que barulho é esse? Placo, placo, placo Placo, placo, placo Placo, placo, placo Placo, 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 placo Placo, 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 placo Placo, 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 placo Sente a porrada A porrada do meu saco Placo, placo, placo Placo, placo, placo Eu já falei pra você, lá custa, eu não canto mais putaria Vamos deixar baixo, vamos deixar baixo Foda-se as piranhas, eu confio no meu taco Costumo fuder, mas contigo amor eu faço Você é meu novinho, o meu buff, o meu macho Que me pega gostoso, que me pega de quatro Não me cheque, papo, 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 papo Ai, não me cheque, papo, 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 papo Ai, que liga Nossa cheque é papo, 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 papo Não é só que gravações Não é cheque, vá pu, vá pu, vá pu, vá pu Não é cheque, vá pu, vá pu, vá pu, vá pu, vá pu